Todo dia tem né, porque todo dia é um 7 a 1 diferente do Brasil Você sempre vai ver compartilhar coisas de política Um pacto será colocado Vamos pegar uma dama pareda e mais um T-T aqui Expandir as portas de Sylvania Estou fechado A hora de morrer Matar Morre Ela pula da sua audiência com um redemoinho de lâminas Isso aqui é o que eu falo de sotaque corpo a corpo e o nosso pão de infantaria Sacanagem, tem que lutar isso aqui O seu desejo Quanto mais afundar pra mim é melhor O culto da Pestilência Não me desculpe Gente, é... Vocês estão defendendo a cidade de vocês ou eu estou abandonando ela? Tacosa Tanque Mano Mágica de sangue Eu pregunto seu sangue Para então Tr嗤 Tratado Tratado Por uma vez, rapidamente! Desenvolvido! Por uma vez! Preciso de sangue! A máquina desistiu dessa cidade aqui já! Eu não vou atrás deles! Você vê que eu vou ter que ir atrás deles, porque se esses bichos vão morrer de fome! Eu vou acampar da vida deles! Eu vou atrás deles! 3ª! 1ª! O que é isso que faz agora? Ele transforma no poderoso monstro Nós somos a nova ordem! Que coisa é essa, velho? O que é isso? 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 Vamos lá. Não sabia que ela tinha essa habilidade de se transformar assim. O que é isso aqui? O que? Sim, meu senhor de morte. Vamos colocar a hora da majestade negra. Você tenta! Vamos separar a corrupção de novo. Quem deseja a corrupção? Expandir as bordas de Sylvania. Isso vai ser feito. É hora de morrer. Sim, meu senhor. Ascente de morte. Quem deseja a corrupção? Esta noite? Ascente de morte. Ascente de morte. Sim, você será recompensa. A gente alcança aqui já, hein? Será que o Michel Temer dá conta dessa missão? Tem bastante gente aqui. Confia. Nossas invocações nos protegerão. Por que não tem mulheres Northcundas no jogo? Porque não quiseram fazer, mas tem várias. A Val que é a mesma era Northcundas. Ascente de morte. O 6 fica aqui. Vamos fazer as possibilidades que vão para aquela esquerda. Esses dois pontos tem que tadinha. Gravo dois segundos. O Necromancer! A corrupção é a salvação! Guarda perpétua. Escolha como um. Não tem nada para atacar. Vamos buscar as minhas. Usa uma guerra! O Necromancer. O Necromancer! A acertar a guerra! A corrupção é a guerra! Usa uma guerra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A espalda e a espalda! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! Pronto! Descobre, Senhor Altíssimo! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! Mines as one. Marching as one. For the Emperor! Death will free up. Racer, Racer. Racer, Racer, Racer. Racer, Racer. Racer, Racer. Racer. A little sub-ex over here, I believe. Racer, Racer. Racer, Racer. O que é possível? Marcha em ordem de direitos! Um excepcional, senhoras e senhores! Eu vou parar! Do como é que começa! Testar-se-se! Alchemista reposiciona-se! Eu vou onde eu vou! Bastante necromancer! Zen-Yang está morto! Ele está morto! Anger! A tranquilidade está morta! Decay me envolve! Orders! Os pensamentos em harmonia! Zen-Yang nos envolve! Trabalhando harmonia! Tem uma coisa aqui! O que é isso? O que é isso? Eu vou onde eu vou! Eu vou onde eu vou! Eu vou onde eu vou! Que tempo! Um excepcional! Defendores do café! Vamos agora! O que é isso? A eles saíram saíram e morri foi um monte que acabou de aparecer de um corretor volta na união por favor, lhe chame chamele um monte? O que você está vivo ainda? Peace. O Celestial Faithful! O próximo arqueiro é o kit do general, vamos procurar a básica aí. Suado, mas tudo certo no final, só perseguir geral agora. Muito arqueiro. Não, o bichão está aqui. Full life. Não, não, não. Persegui porque tem gente de reforço aqui e eu não sei do que é o que. Então, a dúvida a gente persegue. Está com zero de vida e 0 entidades e não morreu. Está bem? O negócio está marcando que é um arqueiro aqui. Um pouco estranho. A gente vai ocupar. Sobreveu uma galerinha ainda, não tem problema. Vitória de campanha long completa, não teve tela de vitória. Não sei se vai contar para vampiro alguma facção. Traga-me a flecha para a facção. Achei que o pitiu-teiro não escrevia facção, não pegasse a edição. Mas enfim. Mas enfim. Aonde você está? Vamos lá. Assim, vira para cá. A boca de fogo. A boca de fogo. Essa cria profana que ilumina o céu sobre os reinos ogrinos com vermelho ardente. Supostamente foi concebida pelo Bokka e o Sol. É venerada como um deus porque testemunhou suas erupções titânicas. É isso. É isso. Deixa eu ver quem é o próximo da lista. 14 mil vai dar para montar mais exércitos. Vamos gastar esse dinheiro aí. Vou até salvar para testar o botão de invasão ali. Ver se a parte vai invasão. Eu estou no turno 80 e já estou sem tempo para fazer. Vamos ver. 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 Vamos ver com esse cara aqui. Eu vou Tamam. Eu blir. Fui, fui... A gente está escrevendo como a Katai, né? Obrigado Pode estar escrevendo meio de Katai Amém. 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 Chubirabirou deixou cair um cano barulhento pra um caralho que vale sete reais de ouro. Se Jesus clonou pão e peixe, eu posso clonar cartão? Claro que pode, mano. Não só pode, quando você clonar, você manda aqui só pra testar, mas tá funcionando. Muito obrigado pelo sete reais, chubirabirou. Como não pode? Não sei se você acostuma com o jumpscare, é sempre assim. Lá vai a baleia. A baleia parece que tem asa, mano. História de que eu peguei a cor completa, eu já não tinha feito. Sim, você vai ser recompensado. Puxa-se aqui. Puxa-se! 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 Eu vou ser poderoso. Necropia-se! Eu vou ser super-puxa! Eu vou ser super-puxa! Eu vim pra cá. A lição está com medo aqui. Um pacto estará colocado. Peque-os! Não, morto! Não! Ascendedor de morte Expandir as bordas de Sylvainia Quem deseja o beijo rosto? Tudo morre Tudo morre Quando o Snell tinha que ser melhor atacar por aqui, olha Tem uns gargalhinhos, já projetos e deitora todo mundo Tem uns caras que já arremessam a pedra e o voador Nossa, é excelente Tô em level 3 ou eu tô em level 4? Tô em level 3 ou eu tô em level 4 Que caralho Que caralho Que caralho Tô em level 4 Tô em level 4 Que caralho Que caralho Eu acho que a gente juntou muitos caras também. Por causa disso. Assim que eu quero fazer. Deixa eu pegar esse fogo aqui porque todos os defesores caíram E aí, olha isso aqui O que é isso? O que é isso? Você pode colocar aqui de novo, esse cidadão de fogo para a galera Eu acho que não vou construir aqui não O que é isso? O que é isso? Essa província Desenvolvendo a defesa dela O que é melhor para liderar um exército de Trolls? Um Goblin da noite ou um Goblin Xamã? Acho que é o Goblin da noite Porque se ele estiver perto de onde os Trolls estão lutando Ele vai conseguir pufar a liderança deles Quando não tem liderança alta O Xamã tem a vantagem nas magias Poder atrapalhar a formação inimiga até os Trolls chegar lá A habilidade de combate deles também Vai mais do que você prefere Os dois são bons Cada um do seu jeito O que é isso? 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 É isso O que é isso? Qual é isso? A queda que está tendo aqui hoje é meu sono A hora que eu já dormi, mas é porque eu ainda estou me recuperando da gripe Eu estou bem cansado, tipo no final da gripe, só o nariz tacado, a garganta um pouquinho Ainda estou sendo catarro, está foda Hoje foi difícil levantar da cama Tentei cortar o cabelo hoje, não acabei nem indo para não forçar Tudo bem, são os do Avonor, posso preparar para a DLC Ixi, vai ter ataque dos Gnobler também Os Gnobler estão se juntando aqui nos pântanos Os Gnobler estão se juntando Está com 16 povoados Eu vou ser todo poderoso, então vá! Os Gnobler estão me esperando Caraca, gente! Eu vou derrubar Eu vou derrubar Você que leva para onde mesmo? Eu tenho que pegar minha vinheta, quer dizer, minha vinheta não, aí. Eu esqueci dela não. Traga-me. Traga-me, pai do zombi. Amém? Traga-me, papo do zombi. Tudo morre Ainda cai por mim, com certeza Se não é aquela facção, eu teria de vassalos dele O que eu compro, porque eu. Eu não tenho a cabeça, mas é trabalho O que é isso? 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 O fogo está destruído O fogo é o canalizador arcano, o silêncio O investidor portal Tem alguma coisa de novo aqui O fogo é mais forte que tem invasão então Então provavelmente o Felipe é de aliada, então Vou mimir que o sol não está vindo com tudo aqui Daqui a pouco eu vou dormir na tela de load A vida está disponível na tela Não! 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 R$1.200 para o NDA? Naaah R$1,700 R$1,000 Amém. Ashe! Sei como é esse do teclado do campo de batalha! Você falou não poderām que eu possa utilizar o meu favor então isso aqui não vai rolar espalhar as seitas vampíricas as receitas transformadas lamianas encorajam vampiros a se misturar na população mortal pontos de lealdade repetidos mais 25% e aí